Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bess, essas aí são as Malitacas. Muito bacana. Estou aqui em secretário. Infelizmente tem a poluição do pessoal aqui, né? Poluição sonora. Está tão bonito aqui os cantos da Malitaca. E olha aqui, um pé carregadinho de jabuticaba, ó. Muito bacana. Então, primeiro eu quero convidar vocês, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Curta, comenta, compartilhe os nossos vídeos. E hoje eu estou fazendo um negócio bem diferente aqui. Eu vim entregar essas bolsas aqui, essa bolsa aqui com um de lençóis, trazer para um sítio aqui, que meus amigos aqui alugam o sítio pelo Airbnb. Depois eu falo um pouco mais sobre o Airbnb. Então eu vim trazer aqui para eles. Eu parei o carro lá atrás e eu gosto de fazer esse trechinho aqui. Fazer de caminhada, que é uma zona muito legal, ó. Zona rural, bem típico do jeito que eu gosto de fazer. Eu costumo mostrar aqui no vídeo para vocês. Então eu vou lá, vou deixar. Eu só vim trazer mesmo, vou deixar lá no sítio. E depois eu vou aproveitar para andar pela região. Então vamos lá. Música 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 Bom pessoal, cheguei aqui no sítio, já deixei ali ó, a encomenda que eu vim trazer. Agora eu vou dar uma volta por aí, fazer umas fotos e ir embora pra casa. Como eu falei, deixei o carro lá embaixo e acabei vindo, caminhando e tal. Bom pessoal, como eu falei, esse sítio aqui é uma área comum, a cozinha, tem a geladeira aqui atrás, ali ó, forninho, fogão, uma mesa. Do outro lado aqui tem lugar pra você colocar a rede, tem a rede. Tem uma outra mesa aqui fora, tá? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês daqui. E... Ah, tá aberto. E olha aqui, olha a vista. Bacana, né? Aqui é o quarto. O quarto, todo de vida. Bom, muito legal. É... Então, se vocês quiserem saber como é que faz pra alugar esse lugar aqui, esse outros, né? Tem vários tantos lugares pelo Airbnb, no mundo inteiro que você pode alugar, eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição. É um link de desconto que eu tô dando pra vocês, tá? Eu vou alugar 130 reais na primeira hospedagem em qualquer lugar do mundo. E é lógico, se você quiser vir conhecer minha região aqui de Petrópolis e ficar hospedado aqui nesse chalé muito bacana, tem um outro lá em cima, eu não vou lá hoje não. E vou deixar o link no final do vídeo de como alugar esse chalé aqui, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aventura que agora é o meu regresso e aí sim eu vou vir filmando e fotografando tudo pra vocês. Que na minha vinda não deu porque eu deixei o carro lá embaixo e acabei pegando uma chuva no caminho. Bom, da onde eu deixei o carro até aqui eu levei 25 minutos caminhando. Se você não tiver carro e quiser alugar também, vim de ônibus, o ponto do ônibus também fica uns 20 minutos daqui. Dá pra vir caminhando tranquilo. Bom, então vamos lá, vamos regressar agora. Pô pessoal, na hora que eu tava começando a sair, até filmei a cena aí pra vocês, tive que voltar correndo. Porque começou a chover, ainda bem que eu tava gravando com a GoPro lá fora. Olha só como é que tá aqui a chuva. Acho que vocês não vão conseguir ver. Pô, mas começou a chover bem. Essa eu nem esperava agora. Vou ter que dar um tempo aqui. E... Aguardar, né? Fazer o que? Não vou esperar muito não já. Tô aqui já uns 40 minutos já, a chuva não passa. Então eu fiquei esperando, não vou sair daqui hoje. Então como eu tô com o meu anorak aqui, eu vou botar o anorak. Depois se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar um card aqui, mostrando como é que é esse anorak. Ó, tá bonito o canto dos pássaros. E vou seguir daqui pra frente. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Pelo menos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto